A animação que ela começa o vídeo é incrível Pô, se eu começo o meu vídeo com essa animação, o que vocês fazem, chat? Se eu começar meu vídeo animado desse jeito, o que vocês fazem? Mais um vídeo aqui no canal, vamos pra vinheta Rito, saio, F O que vocês fazem, eu fazer um videozinho desse também pra botar? Roda a vinheta Fazer uma vinheta Ensinar, ó, você pega aqui, concentra, olha bem pra câmera Salve, salve rapaziadinha, beleza? Aqui é o Zé Lela transmitindo mais um vídeo em cena aqui pra vocês nesse canal E rapaziada, no vídeo de hoje Entendeu? Tem que ser animado Entendeu? Tem que ser assim, pai Ó o cria, pô, isso é cria, pô Entendeu como é que é? Eu mori com a média Cara, para de enrolar, eu quero ver logo o bagulho Tá enrolando muito, cara O louco, valeu, Rafael, pelo 100 bits, tamo junto, meu pitbull, receba Quem que é Enzo? Ah, é o moleque lá Caralho, Amanda beijou o vizinho E não é, é trollagem Caralho Tá, Lara Ah, isso não vem ao caso, não tem nada a ver Ah, mas eu gosto da Amanda, cara Não sei se isso real aconteceu ou não, mas É... Vazou seu número? Ah, todo mundo já tem meu número, cara Por que ele tá querendo saber? Entendi Jogar a câmera que tá à esquerda Porque eu acho que fica melhor, né, chat? A câmera na esquerda tá melhor? Tá melhor? Eu acho que tá, né? Muito baixo Sim Melhorou o áudio? Melhorou? Cara, me desculpa, eu precisava contar isso pra você Não tinha como eu ficar escondendo Cara, eu tinha um vídeo e o Robertinho falou Não sei, você fica com o que você quiser E ele... Sim, cara, mas tipo, você é minha amiga Tipo... Que gameplay de qualidade? Gameplay não, react de qualidade, pai Foi muito chato da minha parte Só que tipo... Ah, sério? Foi chato? Cara, mas tipo... Por que que foi chato? Não entendi Eu não sei também Ah, você não sabe? Só foi um negócio tipo, muito de momento Ah, de momento, entendi E eu não sei também também? Não, não é isso Ué? Porra, cara Pra quem não sentia mais nada pelo Robert ficar com os ciúmes dele É foda, né, pô? Pô, isso aí é foda, né? Não, não é isso? Se você se importasse um pouco, por que que você ia fazer isso? Cara, mas é porque... Eu não sei explicar Mas foi muito rápido E logo eu já parei com isso Nossa, cara Não, não é ele Mas é sério Tá bom Deve ter que ver Que constato? Não Não, tá bom Não quero que você fique brava comigo Preciso de ouvir te constato Não, eu te entendo Ah, você ganha que eu falo tá bom, amiga Não, não tem Não, você foi que eu tava ali, você sabe Literalmente Mas eu não tenho mais nada com ele Não, não, velho Igual eu falei Foi um negócio muito de momento Não, não é, mas ele não vai de momento Momento do jogo Não é, por favor, não entende, velho Eu não queria ter feito aquilo Caiu verdade? Não, caiu Desafiaram ele E aí Me dá um beijo Não sei porquê Eu acho que Parecia que a pessoa queria mesmo Você pediu? Você falou obrigada? Não, ninguém me obrigou, né Mas Ele foi vindo e Eu não sei porquê Não sei porquê Você pediu desculpa Mas eu não tô me dando desculpa Foi realmente isso que aconteceu Você acha que eu queria ficar com ele, velho Você ficou assim? Não É, eu tô lacrimigiano Mas é de sono, chat, né De sono, é algo que sono, tá Ah, você faz o que você não quer? Não é isso Se eu não quero ficar com a pessoa Eu só quero ficar com ele Eu falo não Mas é por isso que eu tô falando Mas é por isso que eu tô falando Tô ligando pra ela Tá nem chamando Agora começou a chamar Alô? Oi, Manu Tá podendo falar? Manu? É, quem tá falando? Ué, é a Manu? Ah, tá Oi, Cunha E aí, Nick? Tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem Sim Ah, é que eu tô vendo um vídeo aqui Pô, eu não tô entendendo Que vídeo? Da Amanda Que acabou de sair Saiu quanto tempo? Saiu 26 de outubro Não sei de que vídeo você tá falando Eu tô falando do vídeo Contei pra Emanuele Que fiquei com o Robert Ela me expulsou da casa dela Ah, o que que tem? Por que que você ficou com ciúmes? Eu não fiquei com ciúmes Eu fiquei brava por ela Ter me tavaricado Ah, tá Por que você tá falando assim comigo? Ué, eu olho tanto de coisa Que que tá acontecendo, cara Puxa Eu não tô te entendendo Quanta coisa o quê? Que nem Nem uma chance De eu me explicar Você deu Tá, e quem que atendeu A ligação naquele dia? Um amigo meu Já falei Que amigo? O Cassiano Tá Eu já falei Ele é só meu amigo Você que não acredita E que que ele tava com seu celular? Ele tava assistindo Tiktok No meu celular Ele falou Que vocês iam gravar Tiktok É, isso aí Ele tava assistindo Pra escolher um Pra gente gravar E pra onde Que foi o Tiktok Que eu não vi? A gente não postou, né Porque se eu postar Daí você surta de ver isso Ah, tá Foi pro Kawai Não Falei que a gente não postou Ah, tá Ah, tá Entendi Entendi Entendeu? Uhum Só isso, meu Oi Quem que tá aí? Eu tô Numa loja Aqui de De celular Ah, tá Desculpa Atrapalhar, então Tá, tchau Nossa Tá bom Que grudas Daora 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 É, cara Eu não quero Nem ler o chat Que eu sei Que vocês estão Mandando Foi realmente Só que o momento Não queria ter feito aquilo Tô precisando ter noção Tô muito arrependida É, imagina Eu não quero Que a hora que a gente fica assim Manoel Cara, só que você não tem Desculpa Não sei o que fazer E aí depois Você não sabe o que fazer Muito menos eu, né E aí depois Ele vem e manda mensagem Pedindo desculpa E tal o que Ele deve estar bem atingido Vamos Não, ele não tá nem aí mesmo Eu acho Ah, não quero ver esse vídeo De mais não O chat De coração Não, ele não tem